Quem me acompanha lá no Insta deve ter visto eu postando sobre a unha de pelúcia, vocês pediram pra eu usar e hoje eu vim mostrar pra vocês. Desculpa a iluminação e a forma do vídeo porque eu gravei meio improvisado, mas vamos conferir como que funciona e como é essa unha de pelúcia. Bom gente, eu usei esmalte Valentine, que é da coleção da Pausa pra Feminices com Estúdio 35, tá? Apliquei duas camadas, vocês sabem que eu amo os esmaltes da Estúdio 35 e gente, eu vou usar o que? Vocês estão vendo a diferença das duas unhas, eu vou pegar um extra brilho, um top coat, o que vocês tiverem aí. E as pelúcias, tá gente? Que são esses pozinhos que parecem pozinhos de ursinha de pelúcia mesmo, sabe? Vocês encontram no Mercado Livre, eu comprei numa lojinha daqui de Ribeirão, num bazar, mas vocês encontram no Mercado Livre. Teve uma época que estava super em alta essa pelúcia nas unhas e eu acabei comprando várias. Então, quando eu mostrei no Stories, vocês quiseram ver como que funciona e como que é o resultado, tá? Eu vou fazer o que, gente? Apliquei o esmalte normal nas unhas, como vocês viram, e agora eu pego o top coat, o extra brilho, e aplico sobre a unha. Como se estivesse aplicando o extra brilho mesmo, tá? Da forma que vocês estão vendo aí. Aplico uma camada normal, não precisa ter nem mais nem menos, tá? Apliquei em toda a unha. E o segredo, gente, pra não fazer uma meleca aí na hora de limpar e de grudar a pelúcia em toda a unha, é retirar bem o cantinho da unha aí, onde o extra brilho escorre e tal. Então, limpa bem a voltinha da unha aí, porque na hora que você colocar o dedo pra grudar a pelúcia, não vai fazer aquela melequeira toda. E aí, gente, enfia o dedo no potinho mesmo. Da forma que vocês estão vendo eu fazer aí, vai fazer uma sujeirinha mesmo, mas não tem problema. Por isso que eu coloquei até uma toalha aí embaixo. Aí eu dou umas batidinhas com os dedos, assim, da forma que vocês estão vendo, e aperto com o dedo um pouquinho a unha aí, pra fazer com que essa pelúcia grude mais na unha, tá? Aí, gente, o segredo é pegar um pincel, qualquer coisa, pra retirar o excesso que fica em volta dos dedos, e dar mais uma apertadinha aí, tá? Então, é super fácil, o efeito fica lindo. Se quiser, pode usar em uma unha só. Eu fiz em todas, tá? Aí, eu vou mostrar mais uma unha, pra vocês verem mais de pertinho como que é. E, gente, eu confesso que eu amei o efeito. Ele não sai fácil das unhas, tá? Eu só retirei depois de uma semana, que normalmente faço unha uma vez na semana, e tava lá. A única coisa é que ele vai dando uma desbotada, tá? Ele tava um rosinha mais claro, porque o fato de usar, tomar banho, lavar louça, essas coisas, vai desbotando a pelúcia, tá? Eu tenho várias pelúcias de várias cores, vou usar elas de outros jeitos aí, mas uma forma é usar em todas as unhas, assim. Eu acho que fica bem legal e fica diferente. Essa é a pink, né? Fica uma cor super bonita, eu achei que ficou lindo, tá? E é só se jogar na criatividade. E vocês viram como é fácil. Não pode aplicar o extra brilho depois, tá, gente? Porque senão vocês vão tirar esse efeito de pelúcia aí. O legal é ficar parecendo um ursinho mesmo, tá? Então, fica a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa unha, de conhecer como é essa pelúcia pras unhas. Se gostou, já deixa o like, me fala se vocês querem ver as outras formas de usar e os outros jeitos que eu vou criando aqui. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.